E aí pessoal, vamos para mais uma análise de Beyblade X aqui no canal. Hoje nós temos esse que é oficial também da Takara Tomy, Beyblade X, também um starter, é o BX04 Night Shield 380N, um Beyblade de defesa, como mostra no emblema do lado da embalagem, que é o novo emblema para defesa. Na parte de trás observamos que ele pertence também à Nanairo Multi, sim, uma Blader que utiliza dois ou talvez mais Beyblades, não sabemos. Por enquanto, nós temos aqui na parte de trás todos os dados das peças, números, informações e tudo mais, que a gente vai comentar sobre isso durante esta análise. E por isso mesmo já quero deixar aqui um pedido muito especial, deixa um gostei aí no vídeo que apoia muito o meu trabalho aqui no YouTube, cara. Aproveita aí e se inscreve para não perder vídeos que publico por aqui todos os dias, fico muito feliz aí que você esteja acompanhando esses vídeos. Lembre-se que se você tiver acesso ao aplicativo de Beyblade X lançado por enquanto exclusivamente no Japão, o código para você escanear o seu Beyblade e habilitá-lo no seu aplicativo, na sua coleção digital, que inclusive é um código de uso único, está aqui nessa orelhinha das embalagens, tá? Então não vai esquecer de escanear não. Isso é tudo que vem da embalagem, ele é um starter, então ele sim vem com um lançador, o que é super útil. E lembrando rapidinho aqui, mesmo que você não leia japonês, a informação do manual é bem clara. Beyblade X não é compatível com Beyblade Burst, nem peças, nem batalhas. Você pode acabar estragando seus Beyblades Burst, toma cuidado. O manual de instruções também traz aqui detalhadamente, de forma ilustrada, como você deve encaixar o seu Beyblade, montá-lo de forma correta, e também como funcionam os encaixes do lançador, para que você coloque o seu Beyblade nele e saia jogando tranquilamente. Temos também o mesmo Skill Up Guide que veio nos outros lançamentos, aqui para mostrar o mesmo combo que veio, que não deixa de ser um combo legal que eu quero testar alguma hora, e também todas as outras informações que comentei no vídeo do Drumsword. Como comentei, esse é um starter, então sim, ele vem com esse lançador maravilhoso de Beyblade X, que eu não canso de elogiar, porque sim, ele é extremamente confortável, não só pelo seu tamanho, mas as suas engrenagens internas estão super macias, está muito bom, você não sente a potência que esse lançador tem. Então é o Beyblade X Winder Launcher, muito bonito em preto, com os seus pegadores padrão de Beyblade X, compatíveis apenas com a quarta geração de Beyblade, porque são três pegadores, também tem aqui o ativador para o Bey Battle Pass, e o contador de giro padrão dele. Ele vem com uma cremaleira também interessante, porque é uma cremaleira mais longa do que o que nós estamos acostumados, isso é muito bom, porque você vai ter um pouco mais de potência, um pouco mais de velocidade de giro, caso precise, no caso de Beyblade de defesa e resistência, e claro, você deve encaixar essa cremaleira na entrada branca do lançador, e está pronto para você encaixar o seu Beyblade e lançar. Seguimos, portanto, para as peças que nós temos do Night Shield, meu amigo, esse Beyblade aqui é muito interessante. Vamos começar com a bit dele, que é a Needle. Needle, como o nome propõe, significa agulha em inglês, então ela tem uma ponta bem afiada para que ele se mantenha no centro da arena. Eu sei que nos jogos de Beyblade até então, nós tínhamos isso como um padrão de resistência, porque o centro da arena era um lugar calmo, às vezes de difícil acesso para Beyblades atacantes, e por isso o Beyblade, que tivesse uma ponta mais afiada, ficava no centro, girando por mais tempo, vencendo em resistência. Só que Beyblade X é um jogo que transformou o centro da arena em um caos completo, e todos os atacantes vão ali para o centro com toda certeza. Então o fato de você estar no centro da arena faz com que você tenha que ter uma defesa ou um contra-ataque muito eficiente, porque você está ali para aguentar os ataques. Sendo assim, a ponta Needle é para isso, para manter o Beyblade no centro da arena. Também possui essa engrenagem aqui em volta da sua ponta, para que caso seja lançado para a Extreme Line, consiga pegar um padrão de contra-ataque com uma velocidade que só a Beyblade X consegue oferecer para a gente, e assim como a bit que veio no Wizard Arrow, a Needle também não possui uma boa resistência a burst. Dá para ver que ela não tem aqui aquela parte central mais larga, para que pressione mais as travas do Ratchet. Ou seja, ele é um Beyblade que vai ser um pouco mais fácil de eclodir, caso seja atingido em pontos específicos do Ratchet para destravar. Isso pode acontecer mais para o final da batalha, talvez no início da batalha com um impacto muito forte, mas esse Beyblade aqui, essa bit em específico, é feita para fazer o Beyblade ficar no centro da arena para contra-atacar. Assim como todas as demais, também possui uma pontinha de metal ali dentro, para que tenha um equilíbrio maior na hora de você lançar na arena, e o Beyblade não fique só com a parte de cima com metal. O Ratchet que vem aqui no Night Shield também é um Ratchet bem interessante, novo, é o 380. Agora nós já sabemos melhor as nomenclaturas das peças, então nós vemos claramente que ele tem 3 pontos de equilíbrio, 3 pontos de impacto ou contato para que seja desativado e ecloda. Ele também possui a altura de 8mm aqui nessa parte translúcida que você observa, é a mesma altura que vemos no 480 que temos no Wizard Arrow. Isso vai ajudar dependendo da sua estratégia, se você quiser um Smash Attack ou uma defesa eficiente. Todos os Ratchets possuem o mesmo indicativo de direita e esquerda. Lembre-se que na hora da montagem, no caso do Night Shield que gira à direita, ele precisa estar aqui posicionado para o lado à direita, caso contrário ele não vai encaixar de jeito nenhum. Por fim vamos à Blade do Night Shield. Fantástica! Essa Blade aqui tem uma intenção de defesa muito forte, ela tem toda uma estrutura interessante para isso. Primeiro você observa que tem aqui vários pontos que são ocos, pontos que são vazios entre a estrutura dele. Em teoria ele tem aqui vários pontos de contra-ataque, ele parece ser um pouco mais triangular, mas o fato dessas partes aqui serem ocas dessa forma não são à toa, não são só por design. Acontece que a estrutura do Night Shield, quando recebe o impacto do oponente, o impacto vai entrar aqui e vai ser dispersado pela estrutura dele por conta da reverberação do metal. Ele vai vibrar dependendo do contato do oponente para que ele disperse esse dano e não leve um recuo tão grande. É bizarro como isso daqui funciona, porque o Night Shield na defesa manda muito bem. Mas não só isso, talvez você ache que ele é um pouco circular demais, só que Beyblade é um jogo que não é só em cima que você vê. Tem que considerar a parte vertical das peças. Observe como o Night Shield é mega distorcido. Ele tem pontos altos e baixos, não apenas para contra-ataque, mas para causar smashes e desestabilizar um oponente desavisado que venha e leve aqui um golpe e acabe sendo completamente anulado por conta da distorção que nós vemos aqui no Night Shield. Então ele é especializado em defesa, porque vai dispersar o dano e vai aproveitar dessas ondulações para fazer com que os Beyblades tenham um desequilíbrio ao encostar nele. Como todos os demais, ele também possui essa peça em acrílico aqui em cima para proteger esse emblema que nós temos aqui para o Night Shield. Também tem um indicativo do sentido de direção dele, que é a direita. E quando olhamos a parte de baixo, vemos que ele tem três pontos mais marcados de plástico e os outros três são aqueles pontos mais ocos que nós vimos no metal para que ele consiga dispersar o dano recebido. Então ele vai ser, sim, um pouco desequilibrado, talvez, mas isso é muito bom para se aproveitar de toda essa estrutura ondulada dele para desestabilizar os oponentes. É simplesmente fantástico como a Takara Tomy pensou num Beyblade de defesa bastante funcional para ser logo um dos primeiros a serem lançados. Seguindo, vamos para a montagem e Beyblade X. Eu não vou cansar de elogiar. É simplesmente uma das coisas mais fantásticas que nós temos porque é fácil demais de montar. Você não precisa fazer força. Você não precisa se preocupar com cliques que vão desgastar as travas. Não tem isso, cara. É moleza, moleza. Olha só. Pega-se o Ratchet primeiro de tudo e vê o seu Beyblade. Você sabe girar à direita. Então já posiciona aqui, ó. Setinha no Rzinho. Gira à direita. Você percebe que essa parte em branco é exatamente o encaixe que você vê aqui na parte de baixo da Blade. Então tudo que você precisa fazer é encaixar e com um clique travar o Ratchet direto na Blade. Ele fica uma estrutura bastante sólida. Agora que montamos tudo isso, nós vamos pegar a nossa Bit e colocá-la aqui. Com um clique, você sente que ela travou e o nosso Night Shield está preparado para a batalha. Lembre-se, contudo, que essa é uma Bit que vai ser um pouco mais fácil de eclodir e ele tem aqui ondulações que vão dar uma entrada para o oponente atingir os pontos de impacto do Ratchet para que ele destrave e para que ele ecloda com mais facilidade. Contudo, se você conseguir inclinar o suficiente o Night Shield, ele vai estar girando nessa inclinação graças à ponta que vai estar bastante inclinada na arena também. Isso vai fazer com que ele se aproveite dessa ondulação toda que tem na vertical para fazer com que o oponente seja repelido. Pode acontecer. Outro ponto é que seu Ratchet também é bastante alto então vai fazer com que ele se aproveite desses Smash Defenses, talvez, que ele tem e vai conseguir fazer com que o oponente seja desequilibrado também. Claro que ele pode sofrer, pode ser mandado para fora, pode eclodir. Muita coisa pode acontecer em Beyblade X porque afinal de contas o jogo está super equilibrado. De qualquer maneira, esse é um Beyblade feito para ficar no centro da arena e resistir muito aos ataques, às investidas dos oponentes que vão vir para cima. Então, toma bastante cuidado na hora de escolher o seu combo com ele e você deve saber que essa beat aqui vai fazer com que ele fique no centro e, portanto, defendendo. É um Beyblade simplesmente lindo e muito interessante. Aliás, é muito importante lembrar que assim como é fácil montar, também é fácil desmontar. É só fazer o processo reverso, você vai encontrar aqui a sua beat e vai puxar ela para desencaixar, vai destravar o seu ratchet e simplesmente retirá-lo da blade. Simples assim, agora é só customizar ou, claro, se você quiser montar de novo, só recomendo que não fique montando e desmontando porque os cliques, sei lá, podem acabar gastando alguma coisa na estrutura, mas parece estar uma estrutura muito mais robusta, muito mais interessante do que foi com Beyblade Burst. Estou bem feliz com o resultado. Agora, vamos ver os resultados na arena que eu estou muito ansioso para testar ele. Bora testar o Night Shield contra os outros starters? Primeiro, vamos ver se ele consegue tancar bem as investidas de um Drumsword. Uh, o Drumsword tenta ir para cima, mas o Night Shield desvia e sobrevive. Lindamente é um Extreme Finish, mas ele é muito instável. Mesmo assim, aguentou na resistência. O que foi isso? Um a zero. Uh, escapando de novo de um Extreme Finish. Aguentando demais os impactos do Drumsword. Aquilo que eu falei, ele dispersa muito bem o dano de um atacante e por isso aguenta mais tempo. Mesmo que seja instável, ele aguenta as pancadas. Está 2 a zero na resistência. Uh, 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 uh. Night Shield errou bonito. Agora acertou, mas olha só como o Night Shield aguenta, mano. Drumsword vai com tudo para cima, mas olha só que ele tanca demais. Que isso? 3 a zero. Uh, uh, uh. Aguentou não sei como, mas está ali no centro da arena. Drumsword está tentando de todo jeito dar investidas para mandar para um over, mas acho que não vai ter jeito. É isso, Night Shield vence. O próximo é o Hellsci. Night Shield pode ter um probleminha de estabilidade aqui. Sabemos dos snaps. Ok. Você viu a altura que esse cara pulou? Está 2 a zero. Quase que o Night Shield se joga para fora sozinho. Agora ele se joga sozinho. Vitória do Hellsci. Ok. A batalha foi bem bizarra. Por fim, vamos contra o tipo resistência, uma revanchezinha contra o Wizard Arrow. Vamos ver se o Night Shield vai conseguir uma vitória aqui ou não, hein. Aí uma batalha um pouquinho mais calma, sem muita correria pela Extreme Line, porque nós temos dois Beyblades que tem como foco ficar mais no centro da arena. Perceba como o Night Shield dá contra-ataques devido a sua instabilidade de movimento, a sua ponta muito fina. Ele consegue voltar para cima do oponente mais fácil para promover contra-ataques, mas contra o tipo resistência, isso é um problema. 1 a 0 para o Wizard Arrow. Ó, é isso. Você viu como as ondulações que nós temos na Blade do Night Shield fizeram com que ele jogasse o Wizard Arrow por cima da paredinha de Extreme Finish. Pois é, 3 a 1, virando jogo. Lá vão eles, vamos ver se o Night Shield vai conseguir outro milagre de um Extreme Finish. Foi bonito demais. Ele tenta se manter, ele chega no centro, inclusive, muito mais rápido do que o Wizard Arrow. Só que a sua estabilidade que é o problema. Mais uma na resistência, hein? Olha o Wizard Arrow tentando tirar totalmente o equilíbrio do Night Shield. É... 3 a 2. Vamos lá, Night Shield tem que ganhar só mais uma. Vamos ver se ele consegue. Pousado, hein? Ó, lindo. Ele vai para o centro da arena muito rápido para causar contra-ataques. Eu gostei dessa estratégia dele. Mesmo assim, sua estabilidade parece não ajudar muito e nós vamos ter aqui mais uma batalha de resistência, o que é vantagem total para o Wizard Arrow. E... desestabilizando aqui o Night Shield será um 3 a 3. Sem dúvidas. Poderia rolar um burst de última hora? Poderia, mas não rolou. Wizard Arrow virando jogo, será? Vejamos o que o Night Shield consegue fazer. Night Shield circulando muito. Lindo impacto. Mas eu acho muito difícil ele conseguir um Extreme Finish agora. Pode conseguir um burst. Desestabilizou muito o Wizard Arrow, mas é isso. Não teve jeito. No fim das contas, a movimentação do Night Shield acaba sendo muito útil para contra-ataques. Como a gente viu, durante a batalha do Dransword, ele conseguiu aguentar muitos impactos. Ele tancou demais. Só que contra oponentes um pouquinho mais equilibrados, ele sofre, né? Deu para ver contra o Hell Scythe, que ele sofreu bastante e principalmente o Wizard Arrow, que mantém a resistência por muito mais tempo. Sendo assim, ele é excelente para a defesa. e é o principal dele conseguir aproveitar essa estrutura para aguentar os impactos. Tudo bem que aquele Extreme Finish foi bem milagroso e eu achei super divertido, mas eu também espero que você tenha curtido esse vídeo. Então não esquece de deixar um gostei, comenta aí embaixo o que você achou, não se esquece de se inscrever, tem vídeo por aqui todos os dias e a gente se vê numa próxima. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho